Oi gente, boa tarde! Estou aqui numa fazenda maravilhosa comemorando o aniversário do nosso pastor-presidente e a igreja está toda reunida aqui. Pensa num lugar lindo. Olha isso, ó! Vou mostrar aqui a mesa do bolo pra vocês. Olha que maravilhosa! Olha os detalhes, gente! Que capricho! Olha isso! A gente já almoçou, já comeu um churrasquinho da hora. Olha que espaço aqui da hora, gente! Beijo pra você, Euseni, lá do Fortaleza, no Ceará. E olha lá, o pessoal ainda está fazendo um churrasquinho ali. Ainda está rolando, ó! Tem pula-pula pras crianças brincar. Esse espaço aqui foi reservado hoje só para o aniversário do nosso pastor. Mas essa fazenda aqui, você pode estar vindo nela qualquer tempo. Ela é aberta aqui, mas hoje só foi para o aniversário, então está reunida a igreja Sérgio, que é a nossa igreja, e as congregações em geral, né? Então, o povo está tudo aqui, aproveitando o dia de sol, né? E tem que aproveitar, porque o inverno aqui... Olha, tem até mais pula-pula ali, ó! Eu ainda não tinha visto aqui. Olha aqui, que lindo! Olha um carrinho aqui, ó! Tem até casa de passarinho. Olha esse carro aqui, antigo! Que da hora! Esse é antigo mesmo. Está aqui só de... Casinha de passarinho. Está aqui só enfeitando, né? Aqui tem... Quando eu estava aqui mais cedo, eu tinha peru, mas... Acho que tiraram. Tem só uma vaca lá no final, tá vendo? Eu estou sentada lá na frente. Deixa eu ver se eu vou por aqui. A Aninha está por aí brincando. O Bruno também. Achar eles agora é difícil. Olha aqui, ó! Olha isso! Pensa num lugar gostoso, gente! Maravilhoso! Olha as meninas sentando, tirando foto. Boa tarde pra quem entrou agora. Agora eu vou lá atrás do meu cafezinho. Porque eu já fui lá pegar. E eu voltei aqui sem meu café. Deslive. Lá pra igreja, no Facebook da igreja. E... Estava gravando e esqueci. Deixa eu ir lá pegar meu cafezinho. Porque depois do almoço, né? Cai bem um cafezinho. Ligue aí, se vocês não acham que cai bem. Deixa eu ir lá pegar. Nossa, vai servir sorvete agora. E agora, gente? Café ou sorvete? Deixa eu ver o que é o sorvete. De que é esse sorvete? É coco? Ai, eu queria de coco. Chocolate e de coco, ó. Chocolate de coco. Nossa, eu quero de coco. Aproveita. Mas e quem quer? Copinho? Então fala aí. Olha isso, que maravilha! Tem de coco! Tem de coco também? Da hora aqui, ó. Tem de coco também? Tem de coco, ó. Tem de coco, ó. Verdade. Se não, não funciona, né? Vou lá pegar. Tem que ter um copo com água para escolher do sorvete. Os potinhos, gente, estão lá. Trouxe lá, decidação do churrasco. Numa beck transparente. Com água lá para botar, tirar o sorvete. Fazer com água. Ah. Onde é que eu pego? Ali. Eu tô na live aqui. Olha aqui, minha amiga Angelica. Maravilhosa, gente. Não! Pode ir pra cá. É largada nas decorações. Ah! Eu sou a ajudante dela. Eu vim atrás a pegar, que ele tá pedindo o pau. Eu acho que eu passo por aqui, não dá pra por aqui. Olha aqui os potinhos pra lá. É aqui. Só que é a vasilha com água. O pastor pau. Ah, tá. Esse aqui é meu. Eu achei que vocês... Vocês vão precisar desse? A gente precisava de uma vasilha com água. Tá. Depois você pega? É. É, acho que dá. Obrigada. Aqui, ó, mãezinha. Aqui, ó, mãezinha. Oi, querida. Tudo bem? Aham. Ai, que lindo. Essa aqui é nossa pastora, ó. Mãezinha. Uma querida ela. Nossa mãe aqui na América. Deus abençoe. Maravilhosa. Aqui é a pastora Maria. Rapaz. O esposo dela. Pessoas queridas. O esposo dela. Pessoas queridas. Pessoas queridas. Nossa, o macarrão tá tirando. Tá ruim, mãezinha? Amanhã a gente tira. Tá ruim, mãezinha? Tá ruim, mãezinha? Tá ruim, mãezinha? Nossa, é ruim. Tá ruim, mãezinha? Ah, não é ruim. Vamos lá, pegar ela. Vamos lá, pegar ela. Tá ruim, mãezinha? Obrigada, querida. Tem um colherzinho. Pera aí. Olha a pistola da fechada. Ui, que sorveiro. Não, 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 senhora. Essa você não gosta. Gente, é muito certinho. Ó, vou colocar ela aqui pra onde mais pastora. Pega pra mim, tchau. Tchau, tchau. Você vai levar pra ele? Levar pro Daddy Tá Vocês viram, né? Eu ia pegar um sorvetinho pra mim Aí a pastora, a mãezinha Pediu pra mim levar pro Daddy Aí ela já pediu pra Sol A Sol já tá indo levar Então agora eu vou tomar meu sorveto Olha aí a Sol, ó Ela pediu pra levar isso aqui pro Daddy Eu já volto pra ajudar vocês Gente, pega o sorvete aí e a colher aqui do lado Sol Aqui agora é minha live Você tem que dar um oi pro pessoal Que eles ali conhecem Fica linda, né, gente? Não dá pra fazer com cara de cozinheira Não, você tá com cara não Hoje não tô fazendo biscoito, não Hoje eu tô servindo um sorvetinho aqui, ó Mas a gente não esqueceu ainda a receita, gente A gente vai postar a receita do biscoitinho de convite Pois é, famoso da Sol Ele tá indo, ela tá indo levar o sorvete E eu tô aqui beirando um sorvetinho, né? Enganchou aqui Gente, são todos brasileiros Eu zeni, todos Claro que tem alguns que estão casados com americanos, né? Eu ia pegar um sorvete pra mim Acabou que a minha gente pintei outro negócio E acabou que a fila já tá grande Tô tentando furar a fila, gente Não falem, não contem Mas não é furar É que não tinha ninguém na fila Ninguém Só tinha eu Então eu vou ficar aqui Só uma Só uma, você quer? Eu queria duas De cola e de chocolate? Chocolate Não, só uma Só uma Ó, e essa é a Jucimara É de Curitiba, né? Eu sou de Santa Catarina Santa Catarina Se tiver alguém de Santa Catarina Sou do lado da cidade do Passaurilé O Porto, né? Eu sou de Santa Catarina Caçador Meu óculos tá grande, gente Mas eu gosto Peraí Passa pra ela, sim Não, tá bonito Vai agora Tá, vamos Eu vou caminhar com as meninas Deixa eu pegar uma bolinha Eu quero uma bola de sorvete E agora, dá pra mim? Eu quero de coco Qual foi de coco? Nem sei Esse Mãezinha, você é da onde? Eu sou catarinense De Santa Catarina Uau Porto União Santa Catarina Olha aí, nossa paixão Mas sou mais americana Porque tem 38 anos Que eu moro aqui Pois é, gente Eles estão aqui Quase 40 anos, né? Cuidando das ovelhinhas Do povo de Deus Aqui na América Nos acolheram E acolheram também Muita gente Eu agora vou caminhar Vamos só caminhar Falta só eu saber onde elas estão Tô perdida Olá, Bruno Com a turma Oi Vai, 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 vai Fátima Vocês estão na live, gente Dê oi Dê oi pro pessoal Eu sou meio tímido Mas tá tudo bem Ai, gente Esse povo é uma graça Eu tô procurando a Ruth Que me chamou pra ir andar A gente vai lá embaixo Mas eu não tô vendo ela Vou descer Consegui fazer Gente, eu vou tirar Que eu não tô conseguindo ver meus As mensagens Direito Ai lá Elas Não Vou botar meu sorvete aqui Que agora eu vou conseguir ver os comentários Direito E vou chupar o meu sorvete Eu consegui fazer a maionese Andressa Só que Eu não comi dela, né Porque teve Várias pessoas que fizeram maionese E provei de outras Mas tava gostosa Com azeitona Com um monte de coisa maravilhosa E a minha eu não vi nem o cheiro Porque tinha várias filas Várias mesas sendo servidas Então eu não vi Eu acho que elas não vieram não Só me enganaram A gente vai fazer a trilha aqui, ó Ó Vamos descer lá embaixo Tá vendo, ó Sujar meu sapatinho branco Que faz parte Vou lá voltar A minha maionese Ela é bem fácil Ela é Depois eu faço pra vocês Lá no canal Mostrando pra vocês É bem facinho E é uma delícia Muito gostosa Eu aprendi aqui Essa receita Porque lá no Brasil Eu fazia com muita coisa Acho que eu já perdi Todas as calorias Do meu almoço Porque eu já andei hoje, tá Eu já andei de cavalo Ó, e ele já andou de cavalo Calma que você é uma foto No meu almoço Vocês escutaram? Eu já andei de cavalo É, eu acho que as meninas Me deixaram Olha o pessoal lá, ó Na fila de sorvete Tá vendo? Pessoal, eu vou procurar as meninas Pra mim poder descer na trilha Qualquer coisa eu faço outra live lá, tá bom? Um cheiro pra vocês E eu vou aproveitar aqui 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 E eu vou aproveitar aqui